Olha que moradores reclamam da falta de estrutura do Hospital Municipal de Itaguaí. Os pacientes que procuram por médicos voltam para casa sem atendimento. Imagina só, vai doente e volta doente para casa. Leonardo Lara é o repórter. Rodô! O material de escritório ocupa o lugar onde deveriam estar os pacientes do CTI, que não existe no hospital. Ao fundo, leitos sem qualquer utilidade. Das quatro salas de cirurgia, apenas metade está em uso. Onde há equipamentos, eles são antigos e colocam os pacientes em risco. Nós não temos o CTI e esse local está sendo ocupado por todo esse material. Os vídeos serão gravados pelo Sindicato Médico no Hospital Municipal São Francisco Xavier, o único de Itaguaí, na região metropolitana do Rio. Quem depende de atendimento, reclama da falta de médicos especialistas. Ontem eu vim aqui, não teve pediatra. Dia nenhum não teve pediatra. E outros especialistas? Só que, em geral, eles não atendem de criança. A avó de Marcela foi atropelada e está há 30 horas à espera da avaliação de um especialista. Fala que não tem médico nos hospitais. Ontem tinha dois médicos aqui para o hospital inteiro. Então, não tem gente trabalhando, não tem SAMU para recorrer. Aí fica no desespero total, não consegue atender um tanto de gente que está passando mal. Jaqueline busca atendimento para o sogro, que corre o risco de perder a visão. Cheguei aqui no hospital, ela falou que não pode fazer, que eu tenho que ou procurar o Ministério Público, né, ou procurar, esperar, é, vaga no hospital. Como que eu vou esperar a vaga? Já estou quatro meses no caso, que era emergência. Emergência para, ó, para que dia? Para cinco meses? E aqui não tem vaga. Aqui, ela falou que não pode fazer nada, que não tem oftalmologista aqui. As fotos mostram a situação precária da estrutura do hospital de Itaguaí. As paredes sofrem com infiltrações. Fungos estão por todos os lados, o que aumenta a chance de uma infecção hospitalar. Um cenário que em nada lembra o de um hospital. O Gustavo foi ferido por bandidos em um assalto. Mas depois, uma longa espera, o atendimento foi precário. Fiquei duas horas sentado ali esperando. Quando ele me chamou para o atendimento, ele falou para mim que não ia me atender, porque não tinha como, porque ele estava sozinho. Me deu o nome de um anti-inflamatório. Receitou, mandou ir na farmácia comprar. Eu comprei o remédio, graças a Deus eu tinha condição de comprar, comprei o remédio. E tomei, fiquei durante uma semana e meia com dores. E nada, aqui nada. A vistoria encontrou dois tomógrafos encaixotados. Enquanto isso, os pacientes da unidade ficam sem realizar tomografias, por não haver outro equipamento instalado. Isso é dinheiro público jogado na lata do lixo, porque são equipamentos caros, em que o dinheiro que foi empregado não está sendo utilizado em proveito da população do município de Itaguaí. É um equipamento que tem garantia de fábrica, e na medida em que ele não é usado, essa garantia vai se perdendo com o tempo. Esse médico plantonista reclama que itens mais básicos também estão em falta. Em 30 anos de profissão, ele conta que nunca trabalhou com uma situação tão complicada, e denuncia a falta de estrutura. No setor nosso de maternidade, a gente tem reduzido o número de material cirúrgico, fio, houve período de dificuldade de material para esterilização, então você reduz o número de caixas cirúrgicas. Então, ao invés de você ter, digamos, um número maior, mais folgado de caixas cirúrgicas, você tem um número menor. E isso é falta de material para poder estabelecer segurança nessa esterilização. O sindicato dos médicos concluiu que a situação é de calamidade. As cirurgias eletivas foram canceladas em setembro, sem previsão para retornar. O presidente do Simmed RJ reclama ainda que os funcionários estão com salários atrasados. A solução poderia estar bem mais próxima. Há poucas quadras do hospital. Diante da falta de atendimento, os pacientes recorriam a esta UPA. Mas a unidade de saúde fechou as portas. O jogo de empurra fica claro nesse cartaz, onde as pessoas são orientadas a procurar o hospital. Mas quem trabalha no hospital parece não saber até agora do fechamento da UPA. Você chegou aqui para ser atendida. Qual foi a resposta que lhe deram? Mandaram para a UPA. Você foi para a UPA? Não fui, porque está fechado. Já sei que está fechado. Como que mandam para um lugar que está fechado? É um abuso. E aí E aí E aí Obrigado.